Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, bora lá, deixa seu like, vamos conversar sobre algumas novidades, beleza? Então deixa seu like, ele ajuda demais. Bom, no meu último vídeo aqui no canal, eu comentei com vocês a respeito dos rumores de Pokémon Scarlet Violet referente às DLCs. Então, talvez isso pode indicar algumas coisas que vão acontecer por lá, que algumas coisas possam surgir em um novo. Lembrando que isso é só um rumor, tá bom? Então, deixando isso aqui, mas pra vocês ficarem antenados. Porém, foi dito, de acordo com os rumores também, deixando isso na especulação, que as lanternas presentes ali na primeira parte da DLC, elas vão simbolizar o Terastal nos jogos. Pois é, como foi dito, parece que o Terastal não pode ser ativado fora da região de Paldeia. Porém, uma mecânica extremamente igual o Terastal, mas que não vai ter a mesma forma, vai acontecer nessa parte da DLC, aonde, em vez de você ter aquele cristal na cabeça com os tipos, vai ficar com uma lanterna dessas simbolizando o tipo do Pokémon quando ele Terastalizar. Então, vai ser um Terastal 2.0. E isso de acordo com rumores. Ainda não sabemos se isso é verdade, mas deixando isso aqui pra vocês. Ah, é interessante também que algumas pessoas começaram, depois de todo esse lance de Unova, começaram a conectar um negócio que aparece ali no telão do Pokémon Center, nos jogos Pokémon Scarlet e Violet, com uma silhueta que lembra muito a pose de um dos personagens de Pokémon Black & White 2, saca só. Interessante, né? Será que seria um aviso? Quem sabe. Bom, vamos ficar aqui esperando e vendo as possibilidades que podem surgir para o futuro. Agora, vamos sair dessa área de rumores e, bom, vamos para uma área de informação e especulação. Pois é, no Twitter, várias hashtags para o mundial foram liberadas. Pois é, vai durar aí um mês, mais ou menos, essas hashtags já estão ativadas. E são várias hashtags envolvendo Pokémon, aonde você pode ver um Pikachu comendo ali, né, um Lamen. Bem legal, inclusive é o Pikachu, que, enfim, vai ser o símbolo dessa etapa do mundial de 2023. Mas, uma coisa chamou a atenção, principalmente pra gente que é fã do anime Pokémon, é que vai ter uma hashtag referente a anime, animação. Então, assim, será que vamos ter alguma animação no mundial? Será que vamos ter alguma revelação de alguma animação no mundial? Enfim, alguma coisa relacionada à animação vamos ter para o mundial, de acordo com essa hashtag aqui. O que pode ser? Não faço a mínima. Eu não acharia estranho que alguma coisa estivesse sendo desenvolvida em relação à animação, pra ser soltado muito em breve, tá? É isso aí o que eu acho. Então, vou ficar aqui nesse campo de especulação. Provavelmente, alguma animação pode surgir. Também não acho que seria um novo anime Pokémon. Talvez, alguma coisa, sei lá, derivada de YouTube? Poderia ser. Ou, poderia ser alguma coisa relacionada a algum filme curta? Também pode ser. Um novo anime Pokémon? Eu acho que não. Mas, ainda assim, vamos ficar de olho, beleza? Inclusive, nesse final de semana foi revelado que a próxima Terra Rage Battle vai ser do Hilabum, com o tipo normal. Pois é, o evento começa no dia 28 de julho e termina no dia 30 de julho. E retorna no dia 4 de agosto e finaliza no 6 de agosto. Beleza? Então, isso é bem interessante. E muitas pessoas ficaram um pouco sem entender por que eles escolheram o Terra normal para o Hilabum. E, bom, eu acho que, assim, provavelmente foi pra casar com o suposto tipo som, se ele existisse. Porque os movimentos sonoros, eles acabam sendo jogados, em sua maioria, para o tipo normal. Sendo assim, é bem provável que eles adaptaram o tipo normal para casar com os movimentos sonoros que o Hilabum possui. Mas muitas pessoas gostariam que o Terra fosse outro. Enfim, qual a sua opinião sobre isso? Pra finalizar, temos aqui merchandising, novos merchandising para o anime Pokémon. Bom, e eu acho que o que continua chamando a atenção é o Digly Puff. Digly Puff continua muito em alta nesses merchandisings que remetem bastante para o anime Poké. Então, bom, eu ainda tô confiante na aparição do Digly Puff pra alguma coisa. Eu gosto muito do fato desses Digly Puff, na maioria dos merchants, estar segurando a canetinha microfone. Isso poderia ser, né, um forte indício de conexão com o universo do Ash. Mas, ainda assim, a gente vai ter que ficar esperando, né, e ver no que dá. Então, vamos ficar no aguardo, vamos ver os próximos capítulos, como isso pode se desenvolver. E fico na expectativa aqui com o Digly Puff no anime Poké. No mais, pessoal, é isso. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês e a gente se vê logo, logo. Fui!